Bom dia, bom dia, já começou assim a nossa rotina do dia que é a rotina de viagem, já começou assim, começou assim que a nossa mãe falou que a gente tem que se acordar bem rapidinho Bom gente, agora eu vou me arrumar, não, eu tenho que ir no banheiro Eu também Eu vou tomar café, vocês vão acompanhar tudo comigo Bom, agora eu tenho que me levantar e eu vou no banheiro E vamos lá Gente, já acabei, agora eu tô aqui na sala E eu já acordei, fiquei espantado Bom gente, é assim Agora eu tenho que ir no banheiro E eu vou tomar café E vou mostrar tudo pra vocês No café o som vai aparecer uma fotinho porque minha mãe não deixa gravar e tal, né? Mas isso também Mas agora eu vou tomar café E eu vou no banheiro Né? E agora eu vou no banheiro, gente Gente, eu vou no banheiro agora E depois eu vou no banheiro Eu vou vir tomar café Bom, a gente tá arrumando a mesa ainda Se vocês não conseguirem escutarem alguma coisa É... é porque eu tô falando baixo E também porque... né? Assim... Bom, eu tô gravando no domingo E agora eu vou ter que parar de gravar Porque eu tenho que me trocar E depois eu ir me trocar E depois eu ir me trocar Eu tenho que ir no banheiro E... Mêêêê Gente, agora eu tô aqui fora Porque eu tive que ir no banheiro Agora, gente Eu vou no banheiro já E aí Vou parar de gravar E aí 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 Bom gente, já me arrumei Tô pronta Já tô pronta Agora eu tô indo Oi, comigo Agora a gente tá indo Lá no curso No curso dos noivos E das noivas E depois a gente vai viajar E depois a gente vai lá na casa da Minha prima Maria Eduarda Que ela é uma sata Ela fica só incomodando o nosso Né, Karen? Agora a gente vai entrar no carro Sem ser Menos meninos Conseguimos entrar Eu vou ter que parar de gravar agora Tá voltando A gente chegou no posto de gasolina Não pode mexer Bom, não pode mexer Já volto Gente, o caminho Chegou Ai Ai Claro, né? Bom Bom, gente A gente acabou de chegar Já chegamos Uhum E agora a gente vai entrar E depois E depois Não sei o que Oh, a criatinha mesmo A minha filha A minha filha A minha filha Tá Nossa Vem, Karen 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 Não posso mais gravar Deixa o beijo Consegui gravar aqui A mesma capinha Agora a gente já chegou aqui Que lente Você viu que eu não vou Não posso gravar E agora eu posso gravar pra vocês Porque eu tô aqui carregando um carro Aqui Voltando Ai, tá Mas vamos mostrar o vlog da viagem Gente, chegamos Ih, meu Deus Olha, eu tenho dois anos Oi Oi É aqui? É, pode ser aí mesmo Tem certeza É aqui mesmo Meu Deus O que é pesco não puxou? Vamos aqui, ó Bom, chegamos no vlog de viagem E eu vou vim por aqui, né? Aqui São diferentes As pessoas São diferentes Depois E porque eu sigo aí no vlog Gente, chegamos aqui E, bom Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Do vlog de viagem Que eu consegui gravar Pelo menos pra vocês Espero que tenham gostado Gostado dos vídeos E, bom Vai ter um recadinho agora Pra você Se inscrever Aí embaixo No meu canal Por favor Se inscreve Por favor Por favor Se inscreve 300 gritos Até setembro Como eu vi no vídeo passado É Ativa o sininho Das notificações E Deixa o seu like Aqui no canal E comenta Aí o que você achou Da viagem O que você achou Do vlog Bom Esse foi o vídeo Um beijo E comenta Se vocês gostaram Da minha intro nova E comenta